Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma tag que, assim, é super antiga, desde que eu me conheço por gente, que eu acesso aqui o canal, eu sempre vi vídeos como esse, sempre gostei de assistir, então hoje eu resolvi trazer ele porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, né, eu mesmo, um monte de curiosidade pra saber o que tem na bolsa das outras pessoas, e enfim, esse vai ser o vídeo de hoje. E essa é a minha bolsa, ela é da Santa Lola, preta, bem basiquinha mesmo, ela é uma bolsa relativamente grande, né, assim, eu prefiro essas bolsas que vai e cabe tudo, porque eu uso ela pra trabalhar, uso ela no meu dia a dia também, e ela é assim de lado, ela tem uma vibe mais saco, né, porque, assim, ela não é toda estruturadinha pra ficar toda quadradinha, sabe? Ela é mais flexível aqui, aí não sei como se fala, mas, ó, dá pra vocês perceberem como que ela é, né? Ela é quadradinha aqui embaixo, mas quando vai chegando aqui em cima, ela meio que é molinha. Ela tem esse detalhe aqui na frente, lá na alça, e você pode usar ou ela assim, né, mas eu quase nunca uso dessa maneira, eu sempre uso ela com a alça grandona, assim mesmo, eu prefiro usar assim. Ela é bem espaçosa, ó, ela tem esses dois bolsões aqui, que abre assim, ó, é bem grande essa parte, tá vendo? Abre muita coisa dentro, e tem esse zíper no meio. E nessa parte do zíper, eu sempre deixo a minha carteira, que ela também é da Santa Lola, ela é bem quadradinha, é bem pequenininha, eu prefiro essas carteiras assim, menorzinhas, sabe, do que aquelas grandonas, e hoje é bem difícil você achar esse modelinho, né, você encontra mais das outras, mas eu encontrei essa, ela é bem básica também, pretinha, aqui tem o nome da marca, e apesar dela parecer ser pequenininha, ela tem vários compartimentos, é o lugar de colocar as notas, eu quase nunca ando com notas, sempre com cartão, mas aqui tem dinheiro também. Tem lugar de colocar cartão, aqui tá os meus cartões, tem esse bolsinho aqui no meio, que é pra moeda, e aqui tá a minha identidade, meu título, e é isso. A carteira é algo assim, bem básico, né, que todo mundo leva na carteira, e por ela ser pequena, ela não cabe à minha carteira de trabalho, então ela fica junto com a minha carteira de trabalho, aqui nesse meio que tem zíper. E quando eu abro esse de outro lado, olha só, gente, é muito grande, né? Ó, deixa eu ver o outro lado também pra vocês verem. Assim, tem muito espaço, dá pra carregar muita coisa nela, por isso que eu gosto dela, e o que tem aqui, nesse compartimento, é o meu álcool em gel, eu sempre levo um potinho desse na minha bolsa, né, porque toda hora a gente tá passando na mão, então tem que ter. E outra coisa que eu sempre levo na minha bolsa é o meu óculos de grau, eu acho que eu nunca apareci no canal usando ele, né, gente? Mas assim, eu uso o óculos de grau, eu preciso dele pra poder enxergar, tá? Então, ele sempre tá na minha bolsa, porque assim, se eu deixar ele em outro lugar, eu esqueço onde é que tá, onde eu coloquei, e aí são anos pra encontrar ele de novo. Outra coisa que eu sempre levo na minha bolsa é o meu hidratante, já falei pra vocês que a minha pele, ela é extremamente seca, então eu sempre tenho que tá passando aí durante o meu dia. Outra coisa que também tem na minha bolsa é o meu óculos de sol, eu comprei ele esses dias, e eu tô, assim, muito apaixonada por ele, gente. Olha que coisa linda. Eu amei ele, e assim, gente, eu quase não uso o óculos de sol, mas eu sempre deixo ele aqui na bolsa, né, porque vai ter. Máscara também, eu sempre deixo essa aqui preta dentro da minha bolsa, eu tenho várias outras máscaras de várias outras cores, mas eu sempre gosto de usar preto, então eu sempre deixo essa reserva aqui dentro da bolsa, né, porque vai que acontece alguma coisa e tal, eu já tenho uma aqui. Eu sempre levo o meu cabo, né, pra carregar o celular, porque eu preciso estar conectado 24 horas, então ele sempre está na minha bolsa. E agora, gente, vai pro kit emergencial, que é a minha pílula, eu sempre deixo ela na minha bolsa, porque, assim, gente, tão pessoa que é fácil pra esquecer as coisas, sou eu, então eu deixo já na minha bolsa, porque, né, eu sempre tô mexendo nela, aí eu lembro de tomar. Já temos também o remédio da cólica, eu sempre uso esse buscofen, ó, tô até acabando, porque eu tô nesses dias, e eu sempre ando com remédio pra dor na minha bolsa, porque, assim, a minha menstruação, ela é bem louca, então mesmo tomando a pílula, ela vem várias vezes ao mês, então eu tenho que estar sempre preparada. E pra finalizar o nosso kit emergencial, eu levo também um OB, sempre tenho que ter na minha bolsa. E é isso, gente, geralmente eu levo essas coisas no meu dia a dia, eu sou bem básica, né, levo bem pouca coisa, porque hoje eu levo só as coisas que são realmente necessárias, que eu sei que eu vou utilizar, mas, assim, quando eu vou fazer provador, eu levo a minha necessaire também, tá? Eu levo uma escova, essa aqui é aquela que tem as cerdas bem macias, diminui a quebra do cabelo quando você vai pentear, diminui o frizz também, ela é bem boa, e eu sempre levo ela. E eu levo também base, levo pó, o blush também, e levo o batom. E só, gente, eu levo isso na necessaire, assim, bem basicona mesmo, eu já saio maquiada de casa, então eu só levo pra fazer os retos. Esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, como vocês puderam ver, né, eu sou bem básica, levo só as coisas necessárias mesmo, e comentem aqui pra mim o que você leva na sua bolsa, se você é assim como eu, que só levo o básico, ou você gosta de levar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, vou deixar o meu Instagram passando aqui, tá? Me segue lá, e é isso, até os próximos vídeos. Tchau.